Mãozinha lá em cima moçada Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entendi Quando fica deprimida Choro com você E me conta as suas contas minhas Nos seus casos antigos Eu calado fijo E não ligo Pra não te perder Se melhor o gosto vai ver As tristes marcas de sorrir Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu Eu vou merecer Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Ele é seu Bate na palma da mão Bate na palma da mão Fala 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti